O Papa Francisco celebrou hoje os 60 anos do Conselho Vaticano II, um marco da Igreja Católica no século XX. Na manhã de 11 de outubro de 1962, quando o Papa João XXIII abriu a Assembleia Suprema da Igreja, começava uma revolução que ainda não terminou. A reunião de bispos, cardeais e patriarcas discutiu as relações da Igreja com a sociedade. Do Conselho também fez parte o apelo do Papa para que americanos e russos evitassem uma guerra atômica motivada pelo envio de mísseis soviéticos a Cuba, que foram apontados para os Estados Unidos. Antes deles, os Estados Unidos mandaram armas nucleares para a Itália, Turquia e Grã-Bretanha. No Ângelos de domingo passado, o Papa Francisco lembrou o episódio e fez uma reflexão. Por que não aprender com a história? Mesmo naquele momento, havia conflitos e grandes tensões, mas o caminho pacífico foi o escolhido, disse Francisco. O Conselho Vaticano II foi a maior tentativa da Igreja de se modernizar em toda a sua história. Durou três anos e nem a morte do Papa João XXIII, bem no meio, paralisou as importantes discussões. O novo pontífice, Paulo VI, continuou a Assembleia. A liturgia mudou e as missas passaram a ser celebradas na língua de cada país e não mais em latim. As mudanças aproximaram a Igreja da Sociedade Laica. Padres que apoiavam movimentos operários deixaram de ser punidos. O Conselho reforçou a opção pelos pobres e deu origem a movimentos como a Teologia da Libertação, que mesmo se anos mais tarde seriam reprimidos, conseguiram mudar conceitos até na alta cúpula. E tornariam possível um Papa como Francisco, que hoje rezou uma missa por esse aniversário, pronunciando várias vezes a palavra unidade. Representantes de várias denominações cristãs estavam presentes. O Conselho Vaticano II estimulou a unidade entre elas e também o diálogo entre as religiões.